Música Poderia surpreender o Rafael Santos Mas o operário já vem pro campo de ataque Quem domina é o baixinho, camisa 7 E o Eric Bessa passa pelo primeiro, passa pelo segundo Tentou o cruzamento Tá mais pela direita E vem o operário de novo lá pelo lado direito Tocou no meio É o camisa de operário Jefferson Santos Sai vitorioso no jogo de hoje E lá vem o operário de novo Lá pelo lado direito é o Rafael Oller Foi pro X1 com Adalberto Preferiu voltar mais atrás, o cruzamento na área Bateu na trave Do goleiro Jefferson Vai pra bola o Tadei Bateu, defendeu O Jefferson Conversa ali com o Negueba E continua no campo de ataque Equipe do operário Entrou na área O Bessa bateu Ela passa de... É, vai ter trabalho aí O Luizinho Vieira no intervalo Pra tentar corrigir Olha o operário chegando Parou, parou, parou Impedimento marcado No lado direito Cezinha Dominou É pro Negueba Vamos Negueba Vamos Negueba Ele domina Tá no fundo Ricardo Bueno Olhou Procurou Não tem ninguém E ele volta A bola no Lucas Gabriel Tava na área O confiança O Lucas arriscou de longe Esquerdo baixinho O Eric Bessa Chega Fábio corta A bola é pro Bueno Rafael Santos saiu do gol Vamos Bueno Vamos Bueno Passou pelo goleiro Ela vai sair dele Tocou pro gol Na trave É a bola de ano Ah, a bola vai pra fora A Casa das Tintas Chegou a Barra dos Coqueiros Não precisa mais ir A Aracaju Para comprar tintas Fica ali na rótula Em frente à farmácia Pague Menos Casa das Tintas Barra Quem pinta Pinta aqui Trabalho, competência E qualidade Esse é o lema Da Casa dos Frios Nossa super loja Está localizada No bairro Getúlio Vargas Na Avenida Coelho E Campos em Aracaju Venha para a Casa dos Frios O lugar de comprar barato As equipes não mexeram Autoriza o árbitro Bola rolando no segundo tempo De zero para o Confiança Zero para o Operário Direita fez a parede Procura alguém pra jogar Ele jogou com o Lennon Já fez o lançamento pro Cezinha Será que chega na velocidade? Já ganhou Já ganhou Cezinha pra Negueba Agora Negueba Agora Negueba Agora Negueba Bate pro gol Bateu Dione vai pra bola Faz o lançamento Pro Rafael A bola na área Entra Corta de cabeça A zaga com o Amundo na área Partiu Dione Perna direita Jogou primeiro Pau de Zil Demora Autorizou o árbitro Jogou pra área Dione Agora tá na área Cabeçada Passa a direita Na bronca Com a indefinição Do Dione Do que com o erro Do Lucas Gabriel Vem o Operário A batida Jefferson Voltou Ali o rebote Domina Luíde Vai bater pro gol Entra Corta Rafael É o índio Tocou Vem o Operário Vai bater de longe Jefferson de novo Pratica Tô doidinho Pra eles errarem Uma bola dessa Assim ó Assim ó Assim ó Errou mais um Operário Vai Riquelmo Pra cima dele Girou Por um Por dois O juiz Não deu nada Vem Lennon Vai daí Lennon Vai daí Lennon Defende Tentou o drible Passa pelo primeiro Tabelou Agora Riquelmo Tá na área Fintou Bate pro gol Riquelmo Bateu Vamos A torcida começou a apoiar O confiança é isso É raça É luta É determinação E o Riquelmo De novo Domina o camisa 13 Abriu com Rafael Waller Na perna direita Ele tentou o drible Negeba foi pra cima dele A bola cruzada Passou por todo mundo A bola é jogada Pro campo de ataque Do confiança Riquelmo tenta dominar Não conseguiu Ela quicou Fecha todo mundo Em cima dele Ele passou por dois Botou na frente Riquelmo Tá na área Jogou pra trás O Willian Dominou É agora Vai bater O Willian bateu Defendeu Lennon fala alguma coisa O Rafael Santos preocupado Partiu pra bola Lennon Bateu E jogou pra longe Do gol Já estamos Por conta Um bom churrasco Começa com uma carne De qualidade Por isso A Esquina da Carne Se preocupa Em garantir Os melhores cortes Maciez Sabor E suculência Para você Temos uma grande Variedade De carnes frescas E produtos Para atender A todos os gostos Aqui você encontra O que há de melhor Esquina da Carne Seu churrasco Começa aqui Tchau 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 Tchau